Maravilhosa casa de 3 quartos e 1 suíte, 120 metros de área construída, na melhor localização do Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. O imóvel foi feito um projeto de ampliação, onde foi feita essa varanda magnífica aqui ao lado da garagem, foi feita uma ampliação da cozinha, a área de serviço foi colocada na lateral frontal do imóvel. A garagem ficou coberta para dois veículos e se tem mais uma vaga descoberta na frente. O Mansões Paraíso está ao lado do Anel Viário, bem próximo também do Papilom, próximo do Parque América, região bem consolidada e muito valorizada em Aparecida de Goiânia. O imóvel conta com uma sala grande, de um tamanho excelente, pé direito de aproximadamente R$ 2,98, temos aí um painel na sala. Na parte interna, olha o tamanho dessa cozinha, já já vou dar uma passadinha especial nela, olha que espetáculo de cozinha, já já vou te mostrar essa cozinha, vem comigo. Vamos lá na parte interna do imóvel. A nossa direita, nós temos aí o primeiro quarto, cabe tranquilamente aí uma cama de casal ou duas de solteiro, um armário de um tamanho muito bom. Mais à frente, a nossa direita, nós temos o primeiro banheiro, banheiro com ótimo tamanho também. Temos o segundo quarto, nesse caso é usado como um office, tá? Uma pessoa que trabalha em casa. O quarto tamanho excelente, também o tamanho do quarto. Vamos ali na suíte para você ver que suíte fantástica desse modo, pessoal. Eu fiquei encantado com essa casa. Casa muito bonita, muito vistosa. E ao fundo nós temos a suíte, onde nós temos aí o banheiro, casal, correto. O quarto de um tamanho excelente, você vê que cabe tranquilamente com uma boa circulação. Uma cama de casal, ainda temos aí o criado. E aí, olha a visão que você tem. De fora a fora, dá quase tranquilamente. Um armário, uma cômoda, outro armário menor. Chegando aqui na sala, olha a amplitude dessa sala, pessoal. Que sala magnífica. E olha o que você estava esperando. Vamos lá. Olha que cozinha magnífica desse imóvel, pessoal. Uma cozinha grande. Com armário de fora a fora. Uma bancada enorme, cabe tranquilamente uma mesa de quatro lugares, a seis lugares. E aqui, pessoal, nós temos a porta de acesso. Que dá acesso à área de serviço. Mas olha que visão da cozinha maravilhosa. Você que gosta de cozinha grande. Esse é o imóvel que você estava buscando. Uma cozinha maravilhosa. Uma cozinha grande. Então, pessoal, recapitulando. Três quartos é no suíte. No Mansões Paraíso. 120 metros de área construída. Você ficou interessado? Vem falar comigo. WhatsApp. 4101-2277. Curta nossa página no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no Instagram. Porque eu quero ver você de casa nova. E olha que o espaço do fundo aqui dá pra você fazer uma área de churrasqueira fantástica. Então, pessoal, perca tempo não. Vem falar comigo. Vem conhecer essa casa aqui no Mansões Paraíso. Porque eu quero ver você de casa nova. Mas eu quero ver você.